É aquela louca de bala, partendo aliminação É aquela louca de bala, partendo aliminação Com grava e pundar pra cima, pundar no chão Com grava e pundar pra cima, pundar no chão Com grava e pundar pra cima, pundar no chão A sensação que fiz com as novinhas E já tá na onda, desavia as minhas amigas Se roubou na zona, vem cá bom Vem cá bom, vem cá bom, vem cá bom, bota balança Vem cá bom, bota balança Vem cá bom, bota balança Põe no chão Com grava e pundar pra cima, pundar no chão Vem cá bom, bota balança Põe no chão Com grava e pundata Vem cá bom, bota balança 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 Vamos na balanço, vamos na balanço Vamos na chan�, vamos nas orderedes Olha aqui, vamos na chanque Minha そうрать Vamos nas orderedes Vamos nas orderedes Vamos na chanque Vamos nas orderedes Vamos nas krym께 Vamos na chanque Vamos nas orderES Então o peso, potência e a qualidade da imensão